As barraquinhas de lembranças aqui de Nazaré, as bonequinhas que lindinhas 6 euros cada bonequinha dessa pequena aqui, muito bonitinhas, viu? Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Faz tempo que eu não venho fazer vídeo aqui para o canal, mas é que infelizmente a minha rinite realmente pegou para valer aqui as crises que eu tenho tido aqui nessas duas cidades que foi em Peniche e agora em Nazaré também, então realmente eu estou bem comprometida. Hoje é segunda-feira, ela está tocando o sino aqui da Catedral, aqui da Catedral não, da do Santuário Nossa Senhora de Nazaré, então resolvi dar uma passeada aqui que eu já estou melhor um pouquinho, falei vou dar uma passeada e vou filmar para eles e apesar de ser segunda-feira, está bem movimentada a cidade, já começou aí o período então de pessoas que chegam aqui para veraneio, então a cidade está bem movimentada e aqui também a igreja também não é diferente, tem bastante gente lá, mas assim mesmo vou fazer umas imagens para vocês e se um outro dia eu achar que dá para voltar aqui eu volto. vocês podem ver que a praça aqui está com crianças, também com atividades, tem policial ali também fazendo organização do evento, está tendo eventos também aqui de jogos ali na praia de Nazaré, ali embaixo que eu subi, estou aqui no sítio de Nazaré, está tendo então eventos aí de jogos lá na parte de baixo, depois eu vou descer lá e vou fazer umas imagens para vocês, não vou assistir porque eu não gosto muito, não sou a pessoa que fica seguindo esse tipo de jogo, não gosto muito de futebol, então não vou ficar parada lá, mas vou mostrar para vocês ali as atividades que estão tendo então aqui em Nazaré, então bora lá comigo em mais um vlog aqui em Nazaré, Portugal. Competição aqui com as crianças. Gente, olha os pequenininhos, que coisinhas mais ricas, olha o senhor tocando violão, vamos lá ver, bem movimentado hoje, apesar de ser segunda-feira. E aí E aí E aí E aí Acho que aqui são exposições de fotos. E aí Tá tirando já. Tá batendo exposições. Ó o tuk-tuk lá, gente. E aí Pula-pula para as crianças, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Se vocês tomam fumo, ó. Ali é o hospital, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei se esse hospital aqui, ó. Quando você tem urgência. Você tem atendimento aqui das oito da noite até meia-noite, ó. Vou dar um zoom aqui Mas eu acabei não indo Porque Fui tratando com a minha Com o meu medicamento Que eu estou acostumada mesmo Porque o que ele ia dar Era corticoide também Vou tratar com o que eu já estou acostumada mesmo Então vamos subir aqui Na igreja, dar uma olhada lá dentro Muito bonito Esse santuário aqui Já vim da outra vez que eu vim aqui Eu vim no santuário Também As imagens Hoje ficam mais bonitas Eu vou ter uma olhada aqui Eu vou ter uma olhada aqui Eu vou ter uma olhada aqui E aí Eu vou ter uma olhada aqui E aí Amém. 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 Olha, gente, da outra vez que eu estive aqui, eu vim só até a sacristia, porque estava fechado a parte de cima, mas hoje você pode, então, hoje eu estava aberto, você pode, então, se pagar um euro e pode subir até a imagem de Nossa Senhora, que eu vou fazer hoje. Olha, todinhas com os azulejos, muito bonito, viu? Um euro apenas. Compensa você subir para conhecer. É engraçado que eu chego e fico falando aqui na câmera, filmando, aí as pessoas acham que eu estou falando com elas. Agora a gente sobe essa escadinha aqui e vai lá. Opa, 3º lugar é a 2. Olha, gente, imagem de Nossa Senhora do Nazaré trazida de Mérida. Trazida de Mérida. Trazida de Mérida. Trazida de Mérida no ano de 714, esteve escondida durante 468 anos nas rochas deste promotório e, a partir de 1182, vem recebendo contínuas homenagens da alma portuguesa. Muito bonito, viu? Aqui a gente vê ali a igreja, né? Por onde eu entrei. Muito bonito, viu? Compensa você pagar um euro e vir conhecer aqui o santuário mesmo aqui da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Aqui tem o vidro. Não dá muito para filmar. Ah, que lugar agradável, gente. Agora sai aqui esse arzinho fresco aqui de fora. Muito gostoso, viu? Muito agradável. Passeio que vale a pena. Tá meio tempo de chuva, parece. Já tá fechado para lá, olha. Mas ainda dá para a gente dar uma passeada. Vamos ver se a gente vai lá para baixo. Quero ver se eu filmo para vocês ainda alguns jogos que estão tendo lá na beira-mar. Então, bora lá. Aqui é um museu, ó. Que eu acho que eu vim da outra vez, já filmei aí para vocês, né? Ó, gente, tá com bastante, gente. Vocês que reclamam que dizem que onde eu vou não tem ninguém. Que não sei o que, olha lá. Pois hoje tá, que tá. Santuário e Salão Nobre. Algumas coisas aqui que quer. Tipo um museu, gente, olha. Museu mesmo. Manto, olha, manto de Nossa Senhora de Nazaré, século XVII, XVIII, sem óculos. Os mantos que usavam nas imagens, os mantos que usavam na imagem dela foram trocando os mantos, né? Para quem gosta de arte sacra, né, gente? Não é todo mundo que gosta. Eu sei que quando eu faço vídeos, assim, de igrejas, tem pouco acesso aí. Tem poucas pessoas que gostam aí de arte sacra, mas eu gosto de todo tipo de arte. Não sou católica, mas eu respeito todas as religiões. Eu fui batizada na católica, mas eu sigo uma linha mais budista. Não sou budista também, mas eu gosto mais dessa parte de meditação. Então, eu não tenho uma religião específica, mas eu respeito todas. E acho que se as pessoas aprendessem apenas tão somente a respeitar, não teria tanta intolerância religiosa como a gente vê no mundo, né? Mas fazer o quê? A gente não é todo mundo, né? Pelo menos faço a minha parte. Estou olhando aqui para lá e sem olhar nos degraus aqui para descer. Porque, não sei quem, acho que foi a Ida Sartori que falou que eu filmo o chão. Mas é, Ida, que quando eu estou descendo em algum lugar, assim, eu tenho que olhar para o chão. Eu acabo virando automaticamente aqui a câmera para o chão também, porque senão eu acabo me distraindo e tropeçando. Por isso que, às vezes, está a imagem do chão, entendeu? Não é que eu queira filmar o chão, é que, às vezes, sem querer acontece aí de eu filmar o chão. Há quem vive sem dar por nada Há quem morra sem tal saber Velha ardida, velha queimada Vem da fruta, se queres comer Agora, gente, eu vou achar uma gelateria para tomar um geladinho de limão. Vamos ver se eu acho, tá? Gente, uma coisa que eu andei observando aqui, eu falei que os almoços aqui eram caros, né? Porque eu almocei lá e paguei 18 euros. Mas andando por essas ruínas aqui no meio da cidade, você encontra aí restaurantes que você paga até 9 euros, 7,50 euros. Olha, que nem aqui, por exemplo, tem vários pratos aqui por 7,50. Tem, então, vários, então, restaurantes que você pode comer aí com preço mais acessível Que você encontra, então, aqui no meio da cidade mesmo aí Que você vai andando nas ruazinhas, você vai vendo muitos restaurantes que você encontra Então, não tem só lá naquela parte da beira-mar, não, tá? Tem bastante restaurante aí que você paga um preço mais acessível aí Eu roubá-lo com salada 12 euros Ainda tem mais barato, ó Prato do dia, 7,50 Sardinha Eu não gosto muito de sardinha assim, né? É gostosinha Mas eu prefiro, então, roubalinho, dourado Olha lá, grelhados de dourado a 8,50 Então, tem muitos restaurantes aí que você paga, assim, um preço acessível Pra comer fora, se você não gosta, então, de cozinhar em casa Você tem essas opções aqui em Nazaré também, tá? É eu que cozinho em casa, né? Por questão aí de economia Mas a gente viu, então, que tem pratos, então, mais em conta Que você pode encontrar dando uma andada aí Pelo meio das ruazinhas, pelo meio da cidade Aí você encontra Bom, vou ver se eu acho, então, ali Eu vou pela beira-mar agora Que eu quero mostrar pra vocês os jogos ali E vou ver se eu encontro também, então, aí uma gelateria Que eu quero tomar um sorvete Então, bora lá O pessoal tá estressado aqui Que tá congestionado, ó Eles ficam buzinando Até parece que buzinar vai adiantar Tá numa cidade turística Com o ônibus pegando turista Demora mesmo, né? Fica buzinando Mulher mal-humorada Por que que tá mal-humorada? Se tá numa cidade turística Ó, gente, ali Então, começam os jogos Eu vou dar um pause aqui E filmar mais de perto pra vocês O hominho que faz Fica parado ali, ó Precisa de gostar muito, né? Ficar num sol escaldante desse Sassaricando atrás de uma bola Ui, Jesus amado Eu vou sassaricar atrás de um copo de vinho gelado Sucinho Então, atrás de um sorvetinho gelado Essa história de ficar correndo atrás de uma bola Ui, Deus de misericórdia Precisa de gostar demais, viu? É bonito de ver, né? Jovens fazendo isso Mas eu sou uma preguiça em pessoa, viu? Mas jamais Então, ali, gente Futebol masculino E aqui, ó Um time feminino Futebol de areia, ó Aqui as meninas que estão jogando É Esporte é saúde, né? Mas eu, pra mim Viajar é mais saúde No meu caso É melhor negócio Aproveitar viajando Ó os labradorzinhos Que estão trabalhando Ó, que amor Ai, meu Deus do céu E aqui Mais um campo de futebol De areia masculino Depois tem ali um estádio grande Que eu não sei também Se tem como entrar lá Se tá tendo alguma coisa lá Eles ficam jogando Vou tentar acertar lá no meio, ó E aqui, gente, ó Tem essa quadra aqui Que eu acho que tá tendo jogo também E eu acho que é a entrada livre Tá escrito aqui, olha Entrada livre Mas eu não tô afim de ir lá Não vou nem perguntar Se é livre ou não Ó lá Tá tendo, ó Deve ser algum tipo de Futebol também Campeonato, né? Ó, gente A entrada é livre Vou dar uma entradinha aqui Só pra mostrar pra vocês E já vou embora, ó Bem-vindos aqui à entrada Opa Oi, né? Por isso, Ida É Já cansei Só de chegar aqui dentro da quadra Gente, a volta que tem que dar Eu vou filmar um pouquinho Depois vou achar a saída Porque acho que a saída é da... Tem que dar uma volta ainda Pra sair daqui Não sei quem tá jogando Gente, agora a saída tem que dar a volta aqui, ó Já tô cansada Só de entrar e sair dentro da quadra Só de assistir Já fiquei cansada Imagina ficar essa saricana aí dentro Com esse sol de 50 graus na cabeça Mas nem que a vaca tuça E chame meu nome três vezes Eu não faço uma coisa dessa Deus me livre e guarde Tá louco Só pela lei do mínimo esforço, viu? Só pela lei do sentar numa sombrinha Tomar uma água de coco Ou então ir lá pra casa Tomar um vinhozinho gelado Comer um petisquinho E dar ali colesterol Ixi, olha a bola Caiu pro lado de cá Bom, gente Então o vlog de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Da nossa andança Que nós fizemos aqui em Nazaré Nessa segunda-feira Que tá bem calor Apesar de tá com o tempo meio nublado Com carinha de chuva Mas não vai chover, acho não E tá bem quente Se vocês gostaram Então não esquece de deixar um like Aqui pra fortalecer o canal Se inscrever Se você não é inscrito ainda E eu aguardo vocês Em mais vlogs Ainda aqui em Nazaré Eu deixo um grande abraço Tchau Limão tem? Ah não, a senhora Que tava pedindo pro senhor É algodão doce, caramelo Não sei o que Olha, gente Esse azul, que bonito Ele é de algodão doce O sabor Esse é tangerina Chocolate Que é uma delícia Que eu gosto muito também